A gente chegou junto e aí vamos levando assim na brincadeira, na putaria, pra onde dá certo a gente ir, a gente vai, se não dá certo a gente fica de boa e não tem discussão nem nada, valeu? É só assim, todo mundo tem que estar na brincadeira. É verdade, aí você, você é de Irassema? Eu sou de, não, exatamente, eu não sou de Irassema, eu sou de Pereira. Ah, de Pereira. Sou de Pereira. E vindo a Irassema encontrou esse grande amigo e fez essa grande amizade com Viana. Saí de Pereira nessa viagem e encontrei esse grande amigo e fui conversando, conversando com ele, ajeitando ele devagarzinho e ele, não, não dá certo, não sei o que, eu digo, não, mas me dê uma oportunidade, se você ver que não dá certo, você pode dizer que eu nem vou ficar com raiva, nós somos mesmos amigos, show, beleza, tamo juntos. Mas na verdade essa grande amizade tornou-se uma coisa que tá dando certo na internet, o pessoal tão gostando dos vídeos, uma coisa atrativa dentro da banda, né? É uma coisa atrativa que tá dando certo pra gente levar tudo junto, indo com o canto da outra, o pessoal indo com essa banda aí, e no dia que não der certo, o cara da calça ou canta. Beleza.